Imagens do campo arueira em dourados quando você confere a partir de agora Procópios Bandeirantes versus 7 de setembro categoria sub 9 da quarta copinha FUNSED camisa 10 futebol suíço Procópios Bandeirantes joga com 17 Matheus, 10 Morita, 12 Gabriel, 11 Zé Arthur, 9 Ângelo, 5 Guilherme, 7 Reginaldo 4 Lucas, o técnico é o Reginaldo Rosa, tem no banco de reservas 2 Humberto, 13 Caio, 3 Fernando 7 de setembro joga com 1 Wallace, 2 Neilson, 11 João Antônio, 10 Kelme, 5 Guto, 6 Tiaguinho, 8 William, Ricardo, 3 Matheus O técnico é o Gauchinho, tem no banco de reservas 15 Lucas, 14 Gabriel, 4 William, Basto, 7 Vitor Apita o jogo Sérgio Bispo, o Serginho Tá começando o jogo A saída do 7 de setembro William, Ricardo Vai embora o William, Ricardo Abriu espaço, pode até bater O que ele faz? Bateu pro gol O Matheus segurou, largou Recuperou novamente o 7 de setembro Chegou ali o Morita pra ser jogando E o Hábito marca a falta Aí o Matheus pega Joga na frente Dominou Guilherme A bola é boa pra sair O primeiro Humberto tocou pro gol Gol Do Procópio os bandeirantes Humberto pra fazer Um Procópio 07 de setembro Vai encarar Ganhou pela direita Do primeiro, do segundo Chegou tirando Olha a bola tocada no gol Matheus pra tirar A bola sobra na direita Com o João Antônio Até o Riquelme Ganhou na área No meio do caminho Chega tirando Humberto Olha a chance Gol Do 7 de setembro Tiaguinho Pra fazer Um 7 de setembro Um Procópio os boliches Bandeirantes Tá começando o segundo tempo A bola sobra pelo meio Com o William Bastos Até O Guto Olha a jogada do William A chance A bola sobrou com o Guto Bateu Matheus pra fazer a defesa Vai embora Guto Já ganhou Aqui do Gabriel Domingos Bola na área Natan pra fazer Bateu Pra fora A bola vai Pela linha de fundo Morita pra tirar Pro Reginaldo Reginaldo E aí o hábito Tá marcando a falta Zé Arthur Jogou na frente A bola fica com Wallace Morita Direto pro gol A bola vai pela linha de fundo Passa Susto Wallace Olha o levantamento Sobe Zé Arthur Pra tirar Insiste o 7 Olha a chance Caio pra fazer a defesa Insiste o 7 de setembro Bola com Ricalme Faz Boa jogada pela direita Grande lance Bola pelo meio O Guto bateu pro gol GOOOOOOOL Do 7 de setembro GUTO GUTO Pra fazer 2,7 de setembro 1 Procópio Os Bandeirantes Quando termina o jogo Tô muito feliz Vamos Vamos ganhar mais Na ganhar o campeonato Cobra Ele é bem bravo Essa não deu Mas vê se a próxima dá Faltou chutar pro gol Acho que dá sim Não tem nada impossível Só que só Tirando aquele tombo Não aconteceu nada Ganhar é bom Muito bom Foi difícil né Só que No primeiro tempo Nós estávamos perdendo Aí Nós fez um gol Nós ganhamos Agora tem que seguir firme No campeonato Tem que reagir Ganhando É Agora é Lutar aí E tentar ganhar o campeonato Boa O gol foi Pura sorte O gol foi o gol De Cavadinho Mais ou menos Ele quer que a gente ganhe Sempre pra ganhar o campeonato Treinamos bastante Mais particularmente No salão E agora Estamos começando A fazer o treinamento Do futebol suíço Voltado pra essa copa Pra essa competição